Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de... Ai meu braço, peraí, não deu certo Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra atender alguns pedidos de vocês Como vocês já leram pelo título, eu vou reagir ao Now United E além disso eu vou pegar um trecho dessa música que eu vou reagir E vou criar um lettering com o trecho dessa música Se você gosta de Now United, é sua obrigação já deixar o seu like nesse vídeo Compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece que também gosta do grupo Quero lembrar que a gente já tem um vídeo aqui no canal com material escolar inspirado no Now United Eu vou deixar no caixa pra você ir lá assistir depois, tá? Sobre o grupo, eu sei quem são Eu já assisti um vídeo que era aquela música Come Together Então eu tenho uma ideia mais ou menos de quem é o grupo Eu sei que são pessoas de vários países, que tem uma brasileira também Eu sei que tem muitos fãs desse grupo que me acompanham Então eu espero que vocês gostem desse vídeo E vamos começar porque eu tô curiosa também pra ver qual que é desse clipe Já tem mais de 3 milhões de visualizações em 2 dias Então vamos começar Primeiro de tudo, já gostei do ritmo da música Tá, uma dúvida, eles sempre usam essa roupa branca? É escrito Jeep porque eu me lembro que naquele outro clipe que eu vi eles estavam com essa mesma roupa Me conta aqui embaixo se o integrante favorito é a menina brasileira ou se você tem um outro favorito do Now United Comenta aqui embaixo que eu quero saber Dá pra perceber que quem escolheu os integrantes desse grupo Tipo, pegou dançarinos profissionais e cantores profissionais, né? Porque eles são muito bons, gente Tem uma menina ali que parece que vai quebrar no meio Eu ouvi aquela Come Together, gostei também, mas eu gostei muito mais dessa daqui Gente, é um grupo de gente bonita que dança bem e canta bem com música legal Olha, tem grandes chances de eu virar fã desse grupo também É igual quando eu escutei K-pop que eu virei fã de Blackpink logo de cara Eu fiquei curiosa desse negócio da roupa, sabe o que é sempre? Depois eu vou assistir outros clipes Nossa, essa loira dança muito Ai, amei Gostei bastante, gente Não tô falando só porque eu sei que tem muitos fãs de Now United que estão me assistindo Que pode parecer que é isso, né? Mas eu realmente gostei E se eu não tivesse gostado, eu falaria Gostei bastante das coreografias dos integrantes Muitas, bonita mesmo E que dança muito bem Então, eu gostei Agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a tradução dessa música Porque o inglês aqui não é 100% Ah, gente, falando nisso, outra dúvida É sempre em inglês as músicas? Comentem aqui embaixo, me contem mais sobre Now United Então deixa eu escolher aqui Vou abrir no Vagalume mesmo Ai, gente, não gostei Ai, não gostei da tradução Tipo, não tem nenhum texto que daria um lettering legal Vamos ver se naquela Come Together Que é outra que eu escutei Vamos jogar nossas preocupações fora Eu vou pegar um trecho da música Come Together Que eu achei um trecho mais legal E vou usar agora no lettering que eu vou criar Então, bora começar Vamos lá pra mesa Gente, então vamos começar Que eu tô muito empolgada pra fazer esse lettering E eu espero muito que vocês gostem dessa etapa do vídeo também Eu comecei fazendo as margens Pra quem não sabe do meu processo aqui de criação do lettering Eu sempre faço as margens e traço duas linhas centrais Uma na horizontal e outra na vertical Que vão servir pra eu me guiar durante o lettering E ele ficar bem centralizado, bem certinho Depois, então, eu vou pegar a frase que eu escolhi da música Come Together E vou colocar aqui no papel, vou começar a esboçar essa frase Eu decidi pegar toda aquela parte que fala Vamos jogar nossas preocupações fora Não precisamos delas Decidi fazer em português também Eu poderia ter feito em inglês Mas eu achei que português ficava melhor Então eu espero que mesmo assim Vocês fãs de Now United Se sintam representados nesse vídeo, tá? E depois, gente, que eu tava fazendo o letter Eu fiquei pensando Nossa, olha bem essa frase E a situação que a gente tá vivendo Sobre quarentena e tudo mais, gente Na verdade, não é tão bom assim Você jogar suas preocupações fora, não Claro que você não precisa viver preocupado, né? Você pode tentar manter a calma e tudo mais Mas eu fiquei pensando Nossa, será que essa frase faz sentido agora nessa fase? Mas vocês que estão assistindo Estão entendendo o que ela representa Na verdade, é pra simbolizar o grupo que vocês gostam Todo começo do lettering ali da parte do esboço Fica um pouquinho mais difícil de ver Porque eu faço bem fraquinho com a lapiseira Mas depois eu venho finalizando com a lapiseira mesmo Pra dar acabamento nesse lettering E eu consegui ter uma visão de como ele vai ficar depois de pronto Essa etapa é muito importante também É uma coisa que eu não fazia antes Depois que eu comecei a fazer essa finalização com a lapiseira As minhas artes melhoraram muito, muito, muito E quando eu vou finalizar com a caneta Eu tenho errado muito menos do que eu errava antes Então é uma super dica pra você que também faz lettering E quando eu vou finalizar com a lapiseira E eu decidi usar as canetas Emochi da Uniball, que eu preciso falar que achei elas a cara do Now United. Principalmente levando em conta as roupas brancas que eu vi nesses dois únicos clipes que eu assisti, né? Então eu achei que combinava super. E além disso, a minha caneta favorita, eu só uso em ocasiões especiais, eu tenho ciúme dessa caneta, pra vocês terem noção. Então vocês podem se sentir muito homenageados hoje, tá? E pra quem tiver interesse em comprar essa caneta, tem pra vender no site da Gravitanda, que é uma papelaria online. Então você pode comprar e receber na sua casa. Além dessas canetas, tem várias outras, tem adesivos, washtapes, várias coisas legais. E vocês podem usar o meu cupom se vocês quiserem comprar com desconto e receber em casa. Então eu comecei a finalizar com a caneta, decidi fazer tudo bem colorido. Inspirado no grupo também, porque o logo do grupo é bem coloridão, né? Então eu achei que tinha tudo a ver. Então eu comecei usando azul, depois usei um outro tom de azul, usei roxo, rosa, vermelho, laranja. E o que eu fiz foi contornar tudo aquilo que eu já tinha feito com a lapiseira antes. Claro, com muita calma. O vídeo tá acelerado, então vocês podem achar que é super fácil, super rápido. Mas, gente, não é. Eu demorei um tempão pra fazer. Até porque eu fiquei um tempão sem fazer lettering, então eu tava meio enferrujada. Então quanto mais calma eu faço, melhor é. E a vantagem também é que essa caneta me ajuda muito. Ela desliza muito bem no papel. Desde a primeira vez que eu usei, eu fiquei apaixonada. E o bom dela também é que ela é a prova d'água. Então isso faz com que o lettering dure muito mais. Aliás, seria bem legal também enviar esse lettering pra algum fã do Nile United. Então se você quiser e achar que é uma boa ideia, comenta aqui embaixo. E me segue no Instagram também, porque por lá é muito mais fácil pra eu fazer sorteio. Então é muito importante você me seguir lá. E quem sabe eu sorteie pra vocês. Mas primeiro eu quero saber se vocês acham uma ideia legal, se vocês gostariam de ganhar. Então comenta aqui embaixo. Se você quiser umas dicas também sobre lettering, já tem vários vídeos sobre isso aqui no canal. Vou deixando eles aqui no card pra você assistir depois que esse vídeo acabar, tá bom? Tchau, tchau. E pra finalizar, eu desenhei várias estrelinhas usando as mesmas cores do lettering. Então eu fiz ali esse mesmo degradê de cores, preenchendo o espaço com estrelinhas. Eu acho que fica muito fofo e eu sempre uso estrelinhas. É a minha marca registrada, gente. Tá aqui na minha thumb dos vídeos, tá na minha capa do canal e nas coisas que eu faço. Sempre coloco estrelinhas. Não é por nada, não representa nada pra mim. Eu só acho bonitinho mesmo e sempre uso. E é isso, gente. Assim ficou o resultado final do lettering. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E se alguém de vocês decidir fazer, lembra de postar uma foto no Instagram e me marcar. Porque eu amo ver, eu amo compartilhar também lá nos stories. Então posta nos stories mesmo ou no seu feed e me marca pra eu ver, tá bom? E é isso. Um super beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus